Música Fala galera da Joinville Gamers, aqui quem fala é o Gian e hoje eu tô aqui pra trazer uma dica pra você que joga PES 2021 É isso aí, porque o PES 2021 tem um modo, o melhor modo na minha opinião do PES 2021 que fica escondido É isso aí, a Konami adora pegar uns modos mó da hora do PES e esconder eles, tá? E eu vou mostrar aqui pra vocês, é um modo que dá pra você jogar tanto online quanto offline, hein? Offline é óbvio pra você jogar com seus amigos ou contra a CPU, né? Não tem campeonato, nada, infelizmente dá pra fazer desse modo Mas online dá pra você jogar lá, como se fosse um mini campeonatinho lá, você vai enfrentando os caras online É bem legal, que chama o modo Torneio Online, tá? Vamos lá, vamos encontrar ele primeiro aqui no online, como é que você vai fazer? Vem aqui no eFootball, tá? E vai lá embaixo, a última opção, Torneio Online Tá vendo que é um modo que você fala Torneio Online? Que nome? Por que que tem esse nome? Mas daí você entra, beleza, e você vai esperar dar aquela carregada marota Aquela carregada bonita que a gente tem que esperar nos jogos, né? Graças a lá, está chegando aí a nova geração que os loads estão Cara, ultra, não sei se vocês já viram já Mas os loadings da nova geração, meu Deus do céu Acho que a melhor coisa dessa nova geração é que o negócio é milissegundos Pra você ir do jogo, quando você morre no Demon's Souls lá no Playstation Mano, é milissegundos pra você voltar a jogar Isso acho que vai ser a parada mais realmente inovadora E a melhor coisa dos videogames Você vai sentir agora, finalmente, que o videogame é um PC com SSD Muito bom, né? Que agora, aleluia, os videogames estão vindo com SSD, né? Coisa que não tinha Que é um absurdo Já deveria ter no Playstation 4 Pro e no Xbox X já, né? Então daqui, você tem dois modos aqui desse torneio online Você tem um versus um, né? Que é X1 pra você fazer Você jogando contra o seu amigo É, contra o seu amigo, contra o seu adversário online Ou o modo co-op Que é pra você e mais dois amigos até, né? Você pode jogar sozinho também, mas eu não recomendo Mas você pode jogar você e mais dois amigos Ou mais duas pessoas aleatórias online Contra outras três pessoas aí online Então você tem os dois modos Você tem o modo co-op e o modo 3x3 Mas aí você vai me perguntar Tá, Jean, mas por que esse modo é o mais legal? Por que você gosta tanto? X1 e co-op tem no MyClub Tem no modo normal Por que é esse modo aqui? Por causa disso aqui, ó Vou apertar o quadrado aqui Detalhes da competição E a gente vem aqui em Regras E tá aqui, ó Isso aqui é a parada, ó Níveis de jogador equalizado Quaisquer jogador usado nessa competição Terão suas pontuações gerais recalibradas Para deixar o time mais homogêneo Independente da habilidade normal Então o que isso quer dizer? Quer dizer que ele pega o overall de todos os times E ele deixa ele equilibrado Ele faz com que, por exemplo Você consiga pegar o Santos E enfrentar o Barcelona E não ter essa diferença tão gritante assim De atributos, né? O jogo vai dar uma equilibrada Para todo mundo ficar mais ou menos parecido Não se preocupe Porque jogadores, por exemplo Como Messi e tal As habilidades que eles têm Muito altas, né? Os caras têm 90 e pouco de habilidade Elas permanecem assim Então ainda tem uma diferença bem grande Entre os jogadores Principalmente entre os jogadores Que são muito bons Mas a maioria dos caras Que é meia boca, assim, sabe? Eles são todo mundo do mesmo nível, né? Porque convenhamos aqui Tipo, por exemplo A gente tem a galera do Brasileirão Tem os caras que são bons lá Ah, o Bruno Henrique é acima da média Tem os jogadores que são acima da média Você sabe que eles são Mas o resto É todo mundo Mais ou menos do mesmo nível Pode ser o cara lá do Bragantino Ou o cara do Palmeiras Ou o cara do Flamengo lá Que também é banco do Flamengo Ele é do mesmo nível Assim, não é A diferença não é tão absurda Igual são nos jogos, né, cara? A gente tem, infelizmente Por conta da popularidade dos times Os caras tendem a botar Jogadores que são Às vezes do mesmo nível Mas eles tendem Só porque o cara joga no Flamengo E o outro joga no Bragantino O cara que joga no Flamengo É dez vezes melhor Que o cara do Bragantino Quando não é verdade, né? Então esse modo Ele faz isso Ele vai e dá Essa equilibrada Beleza? Então, cara Pra mim eu acho muito legal E pra quem gosta Por exemplo Eu Eu gosto de jogar no manual, né? Então Às vezes você não encontra Muita gente pra jogar No manual contra você Então aqui você consegue jogar Equilibrado mesmo Contra o cara Que estiver jogando no assistido, né, cara? Porque Você não vai ter tantos problemas Vai ser mais da habilidade da pessoa Óbvio que o assistido Ainda vai ter uma vantagem Mas você vai ter esse equilíbrio Então é muito da hora isso E como eu falei Você também pode usar aqui No modo offline, tá? Se você quiser jogar aí Contra o seu amigo Contra o seu pai Contra o seu irmão Contra a galera que vai na tua casa E gosta de jogar com você aí Você pode vir aqui na partida local E pra ativar esse modo É muito simples, tá? Vamos lá de novo Esperar esse loading Maledeto Também que aqui foi mais rápido, hein? Que bom Que delícia Foi mais rápido A atualização ao vivo Vamos atualizar Cara, olha a demora Eu quero jogar Olha a demora Quanto load E daí o que você tem que fazer É aqui Você vai apertar o R3 Tá vendo lá embaixo, ó? R3 Dados De atualização ao vivo Barra Pontuação unificada Eu acho que é isso que significa Tá abreviado Mas o R3 aí Que é o analógico direito Do seu controle Clica nele, tá? E você vai aqui, ó Pontuações gerais uniformes Seleciona Essa opção Show de bola E agora vamos mostrar pra vocês Como que isso funciona Vamos pegar aqui, por exemplo Vamos pegar o Barcelona Porque tem uns caras absurdos aqui E vamos enfrentar um time da... Sei lá, aqui do campeonato... Não, vamos pegar outro aqui Vamos pegar do... Vamos pegar do Brasileirão Vamos pegar o Atlético Goiânia É um time meio bosta, né? Mas se você vir aqui Plano de jogo Muito bonito Você pode ver, ó Que tá todo mundo... Olha o banco O trincão 85, tá vendo? Tá todo mundo equilibrado Pode ver que todo mundo Fica com o overall ali Entre 84 e 88 Aí a maioria da galera Tem uns que ficam mais, ó O Carlos ali Que foi pro 89 Mas o legal disso aqui É que tipo O overall realmente Não interessa muito, ó Pode olhar lá O Atlético Goiânia Mas também todo mundo Com o mesmo overall basicamente, né? Tá um bagulho parecido ali O que tá 81? Porque ele tá fora de posição, tá? Por isso que ele tá com o overall mais baixo Mas é legal porque ele Por exemplo, aqui Vamos pegar o Messi E vamos ver as habilidades Ó, o Messi caiu pra 87 Ele é 94 Se eu não tô enganado Aqui no PES Vamos ver os detalhes dele E olha, ele pode ver que ele ainda tem, ó As paradas que ele é foda Que ele tem acima de 90 Ele ainda continua, tá vendo, ó Talento ofensivo Controle de bola Dribble Condução firme Finalização Aceleração Chute colocado Aceleração Equilíbrio Todas essas paradas que ele é muito foda Ele continua sendo muito foda Mas, por exemplo Vamos ver lá Que nem eu falei O Carlos Alain aqui Que tá com o overall maior que o Messi Vamos dar uma olhada nos atributos dele Pode ver que ele tem ali O controle de bola Que é 95 Que é o que ele tem Dribble Condução firme E passe rasteiro E o resto Foi tudo meio que Deixado Equilibrado Tá ligado? Pode ver que não Os atributos ficam 80 77 E tal Ele dá uma diminuída E uma subida em alguns atributos Então fica bem legal E eu acho que isso É divertido Porque deixa Na minha opinião O jogo mais realista Deixa aquela diferença brutal Que às vezes tem Porque, por exemplo Um cara como o Messi Que é 94 Contra um cara Por exemplo Como o Ansofate Que é novinho ainda A diferença dentro do jogo Cara Além da movimentação Tudo aquilo É absurda Só pelo pontinho ali Porque um tem 90 e poucos O outro tem 82 Vai Então Só por esse ponto Sabe Não é Uma coisa assim Tão realista Porque na vida real Não é tão assim Cara Não existe essa diferença Absurda Então aqui Ele dá esse equilíbrio E você tem que contar mais Com o que? Você tem que contar mais Com as habilidades Por exemplo Aqui vamos mostrar no Messi De novo Por exemplo aqui Habilidades do jogador O Messi Ele não vai perder Essas habilidades Nenhum jogador Vai perder essas habilidades Então Isso aqui vai fazer Muito mais diferença O estilo que ele se comporta Dentro do jogo O jeito que ele O número de drives Que ele pode ter O Messi tem ali O chute de primeira Passe de primeira Então ele vai ser Melhor nessas coisas Passe em profundidade Ele tem a folha seca A precisão de distância Então essas habilidades Vão cada vez Sendo mais importantes E vão tornando jogadores Diferenciados Por conta disso Eu acho que isso aqui Torna muito mais realista Porque por exemplo O Messi é melhor Que a maioria Porque ele tem Essas habilidades nele Porque ele tem Esse entendimento Na cabeça dele Não é porque Ele é mais rápido Não é porque Ele é mais forte Tanto que ele não é Ele não é mais rápido Ele não é mais forte Ele não é mais nada Que a galera Ele é mais inteligente É isso que é o estilo Do Messi Então é por isso Que ele tem Essas habilidades Aqui específicas Então você acaba Deixando o jogador Mais personalizado Eu diria E mais dentro Do realismo Mostrando que O comportamento Do jogador E como ele pensa Que no caso Que as vezes É a CPU que está controlando Ou as coisas Que você consegue Fazer a mais com ele Por conta das habilidades Vão influenciar Dentro da partida Então cara É isso aí Eu recomendo demais Para mim é o modo Mais divertido E mais justo E é legal Como eu falei Você pode fazer Uma partida Barcelona Contra o Atlético Goianiense Contra o seu amigo E cara Isso é um jogão Isso é um pau a pau Porque sei lá Você gosta da galera Do Atlético Goianiense É torcedor Do Atlético Goianiense Você quer jogar Contra o Barcelona Então você tem Essa oportunidade Como eu falei Mesmo As habilidades Sendo parecidas Você vai ver Que o Barcelona Ainda vai ser Bem melhor Que o Atlético Goianiense Por conta Desse bagulho Das habilidades Aqui que eu mostrei Porque a maioria De jogadores do Barcelona Vão ter essas habilidades Quando os caras Do Atlético Goianiense Não vão ter tantas Então você vai perceber Ainda que o Barcelona Vai ter uma vantagem Mas não vai ser Tão absurda E vai depender Muito mais De como você joga Como você se comporta Dentro de campo Do que realmente Só do jogador Ser foda E você conseguir Estar do meio campo Fazer gol Então não fica mais Tão escroto assim Fica mais legal Na minha opinião E para mim É o melhor modo Aqui do PES 2021 E como sempre A Konami esconde Esse modo Eu não sei porquê Mas é isso aí pessoal Já falei demais Por hoje eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar Aquele joinha maroto Para ajudar a gente Na divulgação Não esqueça de seguir As nossas redes sociais E também não esqueça De se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar Todo outro conteúdo Aqui do canal Da Joinville Games Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço Para todo mundo E também Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço